Olá, gente! Seja bem-vindo aqui ao canal. Eu estou com a Alessandra, que já fez alguns vídeos aqui no canal comigo. A Alessandra, como eu já falei, ela tem consciência corporal na época da educadora física também. E a gente vai gravar um vídeo com movimentos de fluidez do treino do barriga negativa. Então, vai ter movimento de braço, de palma da mão virando para cima, palma da mão virando para baixo. Mas assim, eu não tiro a ativação de serrático, nem de ombro. Então, na verdade, a gente vira um pouquinho a palma da mão lá e vira de frente novamente. Então, o único movimento que a Alessandra vai fazer é a inspiração. E na hora que ela inspira, a cabeça hoje vai sair um pouquinho do lugar, vai acompanhar essa inspiração. Então, na hora que ela inspira, vira a palma da mão para cima. É como se você estivesse olhando por cima de um muro, tá? Não é isso aqui, não é olhar lá para o teto, senão você desalinha todinha a sua cervical. Então, é um movimento sutil de olhar por cima do muro. Então, na hora que ela inspira, vira a palma da mão para cima. Inspirando, sobe o peito, sobe um pouquinho, tira um pouquinho o queixo aqui do palito de dente. Exala, volta, olhar lá para frente, mantendo o palito de dente aqui. Tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Posição, um palmo de distância entre os pés, você pode medir com o seu pé. Joelho solto, que é mais ou menos na linha do seu quadril. Pode me mexer atrás um pouquinho, né? Aí. A pélvica é neutra, então não é aqui nem aqui. Eu faço questão de explicar isso sempre, para vocês fazerem a postura correta. Solta o joelho de dente. Braços ao lado do corpo, ela vai colocar mais ou menos uma distância de uma régua aqui. Ponta dos dedos lá para o chão. Ombro longe da orelha. Então, se precisar, faz esse movimento aqui. Ombro longe da orelha. Cabeça, como se fosse pescoço de tartaruga, ela vai crescer aqui para cima, sem subir o queixo, só na hora da inspiração, como eu falei. Tá? Então, na hora que ela inspirar, ela vai virar a palma da mão para cima, respirar, olhando por cima do rumo. Exalar, voltando a cabeça, olhar lá para frente. Tá bom? Incline o seu eixo, coloca um pouquinho de peso na ponta dos seus pés. E vamos começar. Inspira, enche o peito, cresce. Vira a palma da mão. Exala, volta a palma da mão para a posição inicial. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Olha, ele está fazendo direitinho. O queixo dela sobe um pouquinho. Inspira, enche o peito, cresce. Mantenha esse peito alto, exala. Vamos fazer um aquecimento respiratório. Inspira, enche o peito, cresce. Vira a palma da mão. Exala, volta para o lugar. Inspira, enche o peito, cresce. Exala, voltando a mão na posição anterior. Inspira, enche o peito, cresce. Exala novamente. Deixa eu encostar aqui. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Mais uma vez. Inspira, enche o peito, cresce. Exala devagar. Agora, a gente já vai começar com três respirações. Um bloqueio respiratório, apneia e abrir as costelas. Tá bom? Vamos lá? Movimentando a mão do jeito que estava nas três respirações. Volta, apneia, abre as costelas. Inspira, enche o peito, cresce. Exala, voltando a mão para o lugar. De novo. Inspira, grande, enche o peito, cresce. Exala, fazendo a letra A. Inspira pelo nariz. Exala com a boca aberta, fazendo a letra A. Bloqueia, respiração, apneia, vai abrindo as costelas. Mantenha a ativação de braço, empurrando para fora, para ativar ser rátio. De novo, lê. Inspira. Exala. Isso. Mais duas vezes. Inspira, cresce. Exala, crescendo também. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Mais uma respiração. Vamos lá? Inspira, inspirou, exalou. Vai bloquear agora. Bloqueia a respiração, apneia, abre as costelas. Vai inspirar. E na exalação, olha, ele vai trazer a mão aqui na mesinha. É mais ou menos na frente da sua crista ilíaca aqui. Coloca o dedão. Um pouquinho mais à frente o braço. Empurre esse cotovelo para fora. Empurre uma palma da mão para abrir a mesa lá embaixo. Vamos lá? Inspira, enche o peito, cresce. Mantenha a mão lá. Solta o joelho. Exala. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Inspirou. Exalou. Bloqueia, apneia, abre as costelas. Na apneia, você vai subir o braço devagar. Vai descer. Vai inspirar e soltar. Aí, de novo. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Mais uma respiração para uma apneia. Inspira, enche o peito, cresce. Devagar, exala. Devagar. Bloqueia, apneia. Abre, vai subindo os braços. Lentamente, ao tempo da apneia. Volta. Mantenha a ativação de cotovelo para fora. Inspira pelo nariz. E na exalação, sobe os braços na frente do maninho. Pode abrir mais. Imagina uma bola de pilates aqui, ó. Ativa a cotovelo para fora. Imagina uma parede aqui. Inspira, enche o peito, cresce. Exala devagar, sem descer o peito. Inspira pelo nariz. Exala devagar pela boca. Inspira, enche o peito, cresce. Costela, abre. Na exalação, ela vai fechando. Bloqueia a expiração. Apneia, suga o estômago para dentro. Ativa o cotovelo para fora. Inspira, inspira. E soltou. De novo, mais duas vezes. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. E pula esse cotovelo para fora. Gente, não é força. É a intenção de alongar para fora a cativa serrática. Inspira pelo nariz. Exala. Bloqueia a respiração. Apneia. Suga esse estômago para dentro. Empurra o cotovelo para fora. Inspira. Inspira. E solta o ar subindo as mãos na frente e o lado da testa. Aqui, a alicentora vai fazer o movimento da mão para fora. Inspira. Como se fosse segurar numa bandeja. Exala, voltando para dentro. Vamos lá? Inspira. Vira a palma da mão sutilmente, sem tirar os ombros do lugar. Exala, voltando a palma da mão para dentro. Inspira. Vira a palma da mão para segurar a bandeja. Exala. Apneia. Abra as costelas. Segura. Três, quatro segundos. Inspira. Vira a palma da mão. Exala. Volta na posição inicial. Vai lá. Inspira. Exala. Mais uma vez. Inspira. Segura a bandeja. Exala, voltando. Apneia. Abra as costelas. Suba para dentro do estômago. Inspira. E relaxa. Pode soltar lá. Gente, tronco. Solta. Relaxa a sua cabeça. Relaxa. Relaxa. Balança os braços nessa posição. Vai desenrolando devagar. Desenrola. 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 Alonga o braço lá para trás. Segura aqui. E é isso aí, gente. Relaxa os braços na lateral do corpo. Mais um treino de LPF para vocês. Espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam entendendo. Quem é novo aqui no canal, pode começar lá no vídeo 1 da playlist do Barriga Negativa. Ou que quem quiser aprofundar mais nesse treinamento, só traz benefícios para a sua saúde. Quiser realmente aprender um passo a passo. Fazer a sequência correta aí. E ter totalmente a minha orientação. Vem participar do meu programa online do Vivi Me Treina. Que eu oriento todas as alunas, tiro todas as dúvidas. E a gente tem aula pelo Zoom. Todo sábado, um aulão. Para eu poder estar vendo elas fazendo e corrigindo. Então, venha fazer parte do meu time de alunas. Beijo. Até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.